E os das filmas interiores também. Tá, começou a gravação. Bom, gente, outra dica aqui pra vocês é o seguinte, existe muita confusão na questão do usuário que você usa, né? Então, às vezes, você usa vários usuários aqui, vários, vários, vários. E acaba sem saber, às vezes, com qual usuário você está usando. Tá? Uma prática que eu faço é o seguinte, você observa que essa dica aqui, tá? Mesmo que você já saiba, essa dica aqui é bem legal. Existe o login que você faz embaixo aqui, ó. E o que faz em cima aqui no navegador. Tá vendo aqui em cima? Olá, boa noite. Boa noite. Eu posso vir aqui, ó. Estou me perdido aqui, não estou conseguindo escutar nada do curso. Eu não sei o que está acontecendo. Vou mudar de computador aqui pra ver se o problema é aqui. Vamos lá pra galera. Osaia. Osaia e entra novamente. Tá bom? Aí, gente, ó. Se eu clicar aqui, ó. O que vai acontecer? Tá? O que vai acontecer aqui? Soraya. Olha o chat aí, Soraya. Entra e sai novamente, Soraya. Osaia. Então, percebe que aqui embaixo, tá aqui embaixo, tá o usuário. Tá? E aqui em cima tá o outro. E aí, fica aquela confusão, né? Aí, você entra no Creston. Aí, entra pro usuário. Aí, fica entregar. Aí, ele joga pro outro. Aí, dá erro. Tá? E você fica essa mistura aí, tendo que alternar. Você pode fazer aqui o seguinte, ó. Você vai clicar aqui em cima. Aqui em cima. Não é aqui embaixo, não. Aqui, ó. E você vai adicionar a sua conta do usuário. Eita. Aqui embaixo, no botão adicionar. Tá? Quando você clicar em adicionar aqui, gente, o que vai acontecer? Ele vai pedir uma foto. Tá? Uma foto que você escolheu desse usuário. Por exemplo. Mais de e-mail. Tá bom? Só que eu cheguei nessa tela, gente. Ó. Rapidinho, ó. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver aqui essa pessoa. Pronto. Quando eu cheguei nessa tela aqui, ó. Vou clicar aqui em cima. Tá bom? No usuário aqui. Essa telinha aqui do usuário. Aí, lá embaixo, eu cliquei em adicionar. Ou add. Aí, eu vou escolher uma foto. Colocar um apelido. Paz de e-mail. E vou adicionar. Tá? Aí, nesse caso, o que aconteceu aqui, ó? Ele abriu uma janela pra esse usuário. Toda pra ela. Aí, eu vou clicar em entrar. E vou fazer o login. Ó. Aqui, ó. Pronto. E aqui, eu começo a usar meus aplicativos. Entendeu, gente? E aí, tudo que ele abre aqui, ó. Ele abre certinho na conta que eu tô aqui em cima. E o legal é o seguinte, gente. Toda vez que eu quiser mudar preço usuário, já tá salvo, né? Eu quero pra aquele usuário roxinho lá, ó. Ele vai tá aqui, ó. Quando eu clico aqui, ele abre a janela, seu preço usuário. E eu fico acessando as coisas que tá aqui dele. Entendeu, gente? Tá? Entendeu? Essa prática aqui. Vocês querem fazer essa prática aí com vocês. E uma janela pra usuários. Pra um outro usuário. Pra não ficar essa bagunça aqui. Tá? Então, passa aí. Eu clico aqui em cima. Aí, clica lá embaixo em adicionar. E coloca outra conta. Escolhe um avatar. Coloca um apelido pra sua conta. Tá? Escolhe um avatar aqui. Tá? E depois coloca o avatar. Coloca o e-mail, né? Que quer adicionar. Aí vai logar aqui, ó. Em logar, não sai nenhum. E coloca o e-mail que você quer. Isso é legal, gente. Você consegue rapidinho, ó. Poxa, eu quero usar o usuário tal. Clicou aqui e já vai tá aqui salvo, ó. Quero usar o professor 2. Ele já abre, ó. Logado nele. Tá bom? Tá vendo? Não fica essa bagunça aí do usuário. Tá? Tente fazer aí, vocês. Como é que eu vejo as duas telas ao mesmo tempo, professora? Eu cliquei aqui nos três pontinhos, ó. No par de vocês três pontinhos, eu clico em nova janela. Ele abre outra janela e eu começo a trabalhar aqui nessa janela. Tenho que segurar a rasta aqui, ó. Vai se mover. Alguém quer falar? Abaixo. Abaixo. Poderia repetir de novo os passos? Ah, isso aqui, né? De criar usuário. De criar usuário. É isso? Isso aqui? O da janela ou de criar usuário? De criar usuário, professor. Ah, pronto. Tá bom. Você tá aqui. Ó. Deixa eu repetir o do usuário. Ó, vou repetir o do usuário. Tô aqui, ó. Tô aqui em cima. Ó. Eu vou clicar aqui nesse aqui. Quando alguma coisa que tiver, se não tiver ninguém logado. Isso aqui é do Chrome. Gente, essa pessoa é do Chrome, tá? Do Google do Chrome, tá bom? Clica aqui, professor. Lá embaixo vai ter o botão adicionar. Tá bom? Você vai clicar nele. Você vai dar um apelido aqui a ele. Gente, o microfone tá ligado aí. Não tá falando. Passou. Aí aqui coloca o nome daquele associado, daquela sua conta pessoal. Tá bom? Tá. Deixa eu ver aqui, Elisa. Vou botar aqui um avatar da Elisa. O sorvetinho. Adiciona. Aí aqui ele vai pedir pra você logar. Ele já abriu a janela da Elisa. Aqui você vai ter que logar, né? Entrar. E vai colocar aí o e-mail do seu usuário. Que você quer que fique nessa tela. Ah, tá. Essa é a minha dúvida. Entendeu? A primeira vez que você adicionar essa conta aqui no Chrome em cima. Você vai colocar o login sem. A primeira vez. Depois ele já vai ficar aí. Papai. Qual que tem a minha dúvida aí? Prostou? No MEC é a mesma coisa, é? No MEC é a mesma coisa. Eu tô no MEC aqui, inclusive. É? É. Porque o Chrome era igual, né? O Chrome era igual. Tô com o índice do MEC aqui. Tá vendo? Depois que eu logar, gente. Toda vez que eu quero ir pra Elisa aqui, ó. Eu tô na janela aqui. Do Chrome. Qual que é? Eu procuro a Elisa aqui, ó. Ele já abre, gente. Direto pra mim, ó. Tá? Então fica bem mais prático você. E aí fica essa janela. Tudo que eu usar de aplicativo aqui vai estar associado à Elisa. Entendeu, gente? Essa é a técnica. Pra não ficar se perdendo com vários usuários numa mesma janela. Tá? Oi? Aqui é onde que diz ativar sincronização. Sim, sincronize. Pode sincronizar. Fies, concordo. Porque se você tiver algum aplicativo instalado, você instalou quando tava em outro computador, que é um aplicativo do Chrome, tá? Ele vai sincronizar e já vai aparecer pra você aí também. Tá. Professor. Oi. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Eu tenho um e-mail institucional, né? Nesse, nessa que o senhor mandou eu clicar, né? Então eu tenho aqui, eu clico e aparece o meu e-mail institucional. Eu quero colocar o meu outro Gmail. Eu faço assim, é isso? Isso. É legal, pessoal. Toda vez que você quiser acessar a sua conta pessoal, você vai clicar aqui e vai até lá que já continha pra você, tá vendo? Então eu faço aquela... Esse processo. Toda vez que você mandou, aquele processo de adicionar, eu posso adicionar o meu e-mail ali. O pessoal vai ficar ali. Isso. Agora você vai usar isso no seu computador, correto? Certo. Porque ele vai ficar logado aí sempre. É isso? Certo. É isso. Tá? Cuidado de segurança. Cuidado de segurança. Tá bom, gente? Ele vai ficar logado, aberto aqui, ó. Qualquer carinha que vai entrar aqui, vai entrar direto. Tá bom? Só tem esse cuidado de segurança. Ele vai fazer numa máquina que várias pessoas usam, né? Não, vou fazer no meu mesmo. Obrigada. Professor, alguma dúvida? Sim. Eu tenho o G Suite e tenho outras contas no Gmail. Tem como eu sincronizar as minhas contas? Rapaz, aqui... A do G Suite com as outras contas? Apre a minha tela aqui. Ó, há quantos horas eu tenho aqui aberto? Os professores, tá vendo? O 2, o 4, o 3, tudo aqui, ó. Eu vou adicionando o que eu quero acessar. Ó, eu quero ver a agenda... Mas a dúvida é o seguinte. Quando eu vou na minha conta pessoal, eu não consigo olhar o Google Formulário. Quando eu vou para a minha conta do G Suite, eu consigo. Eu queria saber se tem como eu fazer uma miscelânea em ambas as contas, que eu esteja na pessoal, que eu esteja na G Suite. Eu posso usar as mesmas ferramentas. Aí é a questão do Google mesmo. Às vezes você não aparece aqui no seu pessoal, né? O Google Formulário, isso quer dizer? Exato. Né? Aí vai lá no Google Drive, né? Isso quer dizer? Abre aqui o Google Drive. Na conta pessoal, tá aqui, ó. Aí clica aqui em novo. Aí vai aqui em mais e não aparece. É isso aqui? Exatamente. Aí nesse caso é do Google mesmo. É a sincronização do Google. Não tem nem o que fazer, não. O que fazer é você vir aqui no Google e pesquisar. Google Forms. E a... Ah, entendi. Obrigado, professor. Era essa a dúvida que eu tinha. Eu pensava que tinha como sincronizá-las. É o algoritmo do Google. Acontece. Às vezes você está aqui no seu usuário e não aparece aqui no Meet, às vezes, no pessoal, ele some, entendeu? E cachaça, viagem. Está aqui e não acha. Tá? O meu mesmo. Como eu comecei a usar bastante, aprendi, aí o Google saleado começou a aparecer. Nem aparecia. Eu entrava aqui direto. Professor. Oi. Por favor. Eu fui fazer o que o senhor ensinou aí e fechei tudo. Saiu o Google, saiu tudo. E aí eu fiz, eu fiz. Só que apareceu na minha tela, apareceu um outro usuário, o meu Google Chrome ficou com a minha foto, com a minha conta de Gmail, normal, e é uma conta que eu criei para a minha forma, para as minhas formações. Sim. Eu criei lá na minha tela. Mas eu não quero ser um avatar. Eu quero ser eu mesmo. Uma foto minha. Como é que você faz? Ah, é, entendeu? Você não quer avatar, não, né? Eu não quero. Ah, é. Então, professor, na verdade, no seu usuário vai estar a sua conta lá, com a sua gerencia. Esse avatar, ele coloca, na verdade, aqui no Chrome, entendeu? Essa leitocinha, esse nome. Então, mas como é que eu mudo ele? Então, deixa eu ver aqui, viu? Fica aqui. Você vê aqui, sim, gerenciar aqui. Deixa eu ver se vai aqui. Deixa eu ver essa opção para a gente, tá, professor? Aqui, ele não dá, não. Porque aqui, ele tem esses avatais do browser. Agora aqui, você vai mudar o seguinte. Vai mudar na sua conta mesmo. Ó. Você vai clicar aqui na sua conta, ou aqui mesmo. Vai clicar em gerenciar a sua conta, tá vendo? Ah, tá. E lá vai estar precisando você colocar a sua foto, no seu perfil. Aí ele vai pegar de lá. Essa que eu criei. Eu criei uma conta que é de professoressa Tânia. É mesmo. Tá? Eu sou professora de turiano. Então, cuidado lá. Aí, se eu abrir ele, eu estou abrindo esse navegador. É a minha conta, é essa? Ah. Entendeu? Subiu? A minha conta está aqui em cima. Sim, aqui em cima. Eu vou nessa bolinha ali. Isso. Você pode mudar aqui. Onde é para ter a sua foto, tem o avastar. Isso. Aí você clica nele, que é gerenciar a conta. Porque aí ele vai aparecer as opções da conta, e vai ter lugar de mudar o perfil, aí a foto aí. Tá? Tá. Aí aparece assim, como a conta é nova, tem aquele cascete. Cascete. Eu sou péssima, eu falo de turiano. Eu não falo de turco ainda nenhuma de turma. O que é se ativar a extensão aqui? Acordo. Eu não estou vendo a sua testa. Como que eu vou saber? É ativar a extensão do vírus, do antivírus? Extensão, são aplicativos extras que tem no Google. Então, mas é antivírus esse aqui? Aí, como eu estou vendo a sua tela, eu não consigo ver. Abre a sua tela rapidinho aí, vai, para a gente matar alguns. Apresenta a sua tela aí. Lá embaixo. Clica no meio da tela. Lá embaixo. Apresentar agora. Então, já fui. Tela inteira. Colocou a tela cheia, a tela inteira. Espera aí. Essa daqui. Pode ficar do ladinho assim ou não? Agora sim. Opa, gostei. Ficou bem organizadozinho, está vendo? Que legal. Isso. Qual é a sua dúvida agora? Pode ser assim? Qual é a sua dúvida, jovem? Qual é a sua dúvida? Obrigada pelo jovem. Aqui, eu quero mudar. Eu não quero esse bicho aqui. Esse bicho aí não é o que dele. Clique no bicho aí. Tá. Aí. Então, mas eu não sou... É porque você nem logou ainda, na verdade. Você nem logou ainda. Eu tenho que ter uma sincronização, é isso? Calma, segura aí. Fica aí, descarregado. Pronto. Aí você vai colocar agora o seu e-mail, o outro e-mail, correto? Será que está servindo para o resto também? Tá. Senão eu vou ficar meia... Vou ficar chateada. Acerta aí, professora. Professores. Satânia, não é isso? É. E a senha? Não fala a senha, não. Pelo amor de Deus. Hã? Não vai falar a senha, não, né? Só digite. Não fala a senha, não. Você falou. Não, não. Já pus a senha. Pronto. 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 Para ativar a sincronização, sim, aceio. Aí ele pegou o T. Aí ele pegou o T. Classe, está servindo para vocês o que eu estou fazendo aqui. Aí ele pegou o T de sua letra, não foi? O roxinho? Ficou roxo. Olha isso. Olha aí em cima agora. Muito de cima. Muito de cima. Nesse aqui ou nesse? Isso. Clica aí. De cima ou de cima, mãe. Clica aí. Gere a sua conta do Google. Gere a sua conta do Google. Mais de cima. Ah, tá bom. Tá, entendi. Aí, tente clicar nesse... Descarregar aí. Clique nessa parte roxa aí. Clica aí nesse roxo aí. No meio, no meio, no meio aqui, no meio, bem grande aí. Ah, tá bom. Mas aí eu vou escrever uma foto, então. Aí é com a senhora agora. Ah, então tá ótimo. Tá bom. Tá bom. Ah, que ótimo. Obrigado. Aí, esperar a foto fica bonita aí. Só foto na praia, sei lá. Tá bom? Não, eu vou pôr uma foto minha na Itália. Pronto. Tô caota. Deixa eu ir embora. Coloca a jogue do outro. Tá bom? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Obrigado, professor. Obrigado, eu, professor. Ópão. Vai resolver o problema. Então, gente, ó. Viu aí? Essa dinâmica é bem legal. O que você tem? Você consegue migrar nas telas. Então, eu vou entrar aqui, por exemplo, aqui, ó. No Google Drive desse usuário. Tá? Eu quero que vocês também entrem no Google Drive do usuário de vocês. Tá bom? Ó, vocês estão aqui, né? No usuário que vocês entraram aí. Qual a câmera? Você colocou a câmera? Aí, aqui do lado. Não tá aparecendo. Ô, tá aparecendo não? Pera aí. Não tá aparecendo a sua tela. Agora tá. Pronto. Agora vai. Agora, professora, segura o microfone aí, tá bom? Ó, agora tá, né? Bom, gente, ó. Eu tô aqui no Google, né? Eu vou abrir aqui o Google Drive. Vamos brincar agora com o Google Drive, tá? Já tô na minha conta. Não vou ter aquele problema de ficar navegando em contas diferentes. Clica aqui nesse botão Google Apps. Esse aqui. E clica em Drive. Tá bom? Tá? Professor? Oi, professor. Você pode resumir rapidinho o que é o Google Drive? Vamos lá? Vou mostrar aqui, pô. Segura um pouco, hein? Essa parte é o que eu vou. Quer que eu mostre o que é, né? Entendi. Vou tirar a pergunta. Não, eu quero que você... Eu não sei. Conceitue resumidamente o que é o Google Drive. O que é o Google Drive? No seu computador. Você tem o X Pro, não tem? Ou o meu computador, onde tem seus arquivos, suas faixas. Aham. Pronto. O Google Drive é isso, só que online. As suas faixas, os seus arquivos na nuvem online. Pronto, é isso. Só que ele, dentro dele, ele tem aplicações, correto? Que você cria direto nele, como documentos do Google, como planilha, como apresentação, como celular. Então, ele vai mais além. Não é só um lugar de botar arquivos. Ele já tem programas dentro dele. Tá ótimo. Entendeu? Definição, obrigada. De nada, show. Professor, eu acho até que você já explicou. Como é que a gente deixa as duas telas ao mesmo tempo? Ok? A sua tela e a minha, para eu ir abrindo e fazendo ao mesmo tempo. Você está no Windows. Você tem um X aqui. Aí tem um quadradinho para o meio. Espera aí, só um minuto. Como é? Como é? Você tem um X que fecha a tela? Aqui não tem um X aqui em cima? Que fecha a tela? Sim, sim. Ele não, não sei. O meu não, está no meu, está no meu, está do outro lado. Você está no outro lado. Tem aqui. Aí tem um quadradinho, não tem no meio? Que é o botão restaurar? Tem um X, tem um quadrado, tem um menos. Fica no quadrado. Ele vai diminuir sua tela. Onde é que é isso que eu não sei? Aqui é direto, sua. Não sei, eu não sei. O meu não. O meu não tem aqui, X. Ah, tem um X, sim. E tem um quadrado. E tem um quadrado, que é mais. É isso? O quadrado é quadrado. Deixa eu adivinar. Quadrado é quadrado. Vai ter um menos depois. Espera aí. Vou mostrar aqui o negócio aqui. Tem um X, um quadradinho. Clica no quadradinho. Ele vai diminuir sua tela. Aí você consegue clicar aqui e mover a sua tela. Segurar e arrastar com uma aula. Ah, entendi, entendi, entendi. Aí você pode diminuir o tamanho dela aqui na borda. Aí, para aparecer outra janela, você vai nos três pontinhos aqui. E vai ter um X. E clica nele e clica em nova janela. Aí ele abre outra janela. Outra janela. Você arrasta. Ah, entendi agora. Aí você arrasta outra para cá. E outra para cá. Aí eu posso ficar com a sua janela, que você está explicando, e essa do Google para eu estar abrindo. Exatamente, perfeito. É isso aí. Está certo. Então, a primeira coisa é nos três pontinhos, então. Aham. Não é no X, não. Para diminuir o tamanho da tela, no quadradinho. Ah, tá. Para abrir nova janela, nos três pontinhos. Certo, tá jóia. Obrigada. Ok. A Aline colocou aqui o Google Drive. O Google Drive, eu chamo de Google Drive Digital. É por aí também, Aline. Só que ele vai além de guardar arquivo, né? Tem as aplicações. Tá bom, gente? Eu vou aqui para o meu usuário. Vou abrir outro usuário aqui, que é melhor. Para não mexer nesse usuário. Chegar ao quadro. Então, ele está aqui no Google, e eu vou abrir o Google Drive, tá bom? Tá? O Google Drive aqui de vocês aqui. Aí vocês vão abrir o Google Drive de vocês também. Tá? O Google Drive, como foi explicado aí, é o pendrive digital, né, professora? Tá? É o lugar que você vai ter seus arquivos, suas pastas, suas pastas, tudo aqui bonitinho. Tá? Agora, antes disso, abra aí o Google Drive, por enquanto, só abra. Eu vou abrir aqui uma apresentação para vocês, que vai conceituar mais ainda algumas coisinhas. Mas abra aí o Google Drive de vocês. Na outra tela, ou na outra guia aqui em cima. Aí vocês que veem a melhor forma, tá bom? Só abrir aqui uma coisinha para vocês. Pronto. Eu vou apresentar aqui um usuário para vocês, tá? Para vocês entenderem tudo do início, né? Pronto, ó. Vamos lá. Algumas, algumas, algumas palavrinhas para vocês entenderem, gente. Então, em relação à preparação de aula, tá? Antes de eu entrar no Google Drive diretamente na prática. Vai dar sua aula. Qual são as ferramentas que você pode usar para organizar seu ambiente para dar aula? O headset. O headset é o microfone, é o fone com microfone, tá? Quando você pode comprar ele em qualquer loja de informática, você vai ter essa facilidade. Ele já vem microfone e áudio integrado. Vale a pena, vai. Eu não acredito que seja melhor ou não? Olha, veja só. Os notebooks, professor, ele já vem com microfone, né? Inclusive. Agora, assim, para você ter uma maior experiência de voz, assim, de headset, assim, uma referência, você não vê se serve, não tem. Geralmente, eu... Aquele cheiro de 30 reais, você não vê se serve, vai logo embora. Você tem aqueles de 30 contas? Aqueles ali, sinceramente, eu não compro, não. Não, geralmente, é de muito nó, tá vendo? Não, 300 é entregado para vocês. É só para falar com os alunos também, né? Para jogar também, tá vendo? Mas, sim, todos os 180, tá bom. Mas, abaixo de 50 reais, é peixinho limpo, você vai usar ele duas semanas e vai quebrar. Frágil, né? Tá falhando áudio, às vezes, né? Pode ser a conexão aqui, né? Pode ser a conexão aqui, né? O áudio tá falhando só para a Patrícia ou para vocês? Para saber se é aqui ou se é aí? Tá falhando para mim também. Cortando as palavras. Professor, para mim também tá falhando, às vezes. As palavras tá cortando. Tá com o vídeo, tá com... Só a história. Tá aberto aí? Computador? Abriu? Só a história. Deixa eu diminuir aqui a tela aqui. Pronto. Tá melhor agora? Pronto. Então, gente, qualquer coisa avisa aí, tá? Ó, aí aqui... Eu posso também, para o microfone, comprar o webcam. A webcam, a maioria as novas aí, o valor legal, ela já vem com o microfone embutido. Tá bom, gente? Um webcam que eu uso bem legal, ó, que você não tá aí, é essa daqui, a Log, Webcam, LogTec, aqui, ó. Essa daqui que eu uso, quando eu tô no computador no Windows, quando eu tô no Mac, tá? Tem essa daqui. Mas tem a outra aqui que é mais barata, desse jeito. Professor, desculpa, como é que é o nome mesmo dessa última que tu falou? Como é que o quê? Ele te cortou. Como é que seria o nome dessa webcam que você está mostrando? Ah, essa aqui é a LogTec C920. Ela é bem legal, qualidade boa. Microfone, tem a captação boa. Hoje de manhã, por exemplo, eu tô dando aula por ela. Vou colocar aqui no chat, tá? Pra quem quiser referência, tá bom, gente? Ó. Vai no chat, tá? LogTec C920. Já tem microfone integrado nela. Pronto. Mais microfone. Ela vai precisar só do fone de ouvido. Se não quiser usar pela... Se não quiser usar pelo... Do computador, né? Pronto aí? Então, vale a pena aí, tá? É legal, Celso, um pouquinho você montou no ambiente. Por exemplo, futuramente, gente, pra você ter uma melhor experiência, você pode comprar um monitor também, correto? Aí vai ficar dois monitores. Chama o técnico pra colocar dois monitores. Aí você vai ter uma melhor experiência ainda. Querendo ou não, o futuro é esse, né? Tá? Outra coisa. Você tem o pendrive, né? Você tem o armazenamento dos arquivos. A professora até brincou. O Google Drive é o pendrive digital. E aí, gente, o que acontece? Os arquivos... Tá, professora Elisabeth? Ele ocupa espaço no computador. Ou na internet. Tá bom? E essa unidade de medida que ocupa espaço é o kilobytes e os seus múltiplos. Tá bom? Então, você tem o kilobytes. Por exemplo, uma foto. Uma foto com baixa qualidade. Ele vai ter aí alguns kilobytes. Uma foto com a qualidade melhor. Já vai ser na casa de megabytes. E esse vai aumentando. Gigabyte, terabyte. Tá? Por exemplo, aqui. Esse Google Drive aqui, ó. O seu Google Drive, na conta pessoal, ele mostra aqui embaixo o tamanho do seu Google Drive. Aqui o meu está usando 6 de 30 gigabytes. Tá? Na verdade, é uma das maiores fontes de retorno do Google Drive. Não é nem as aplicações. Não é nem o Google Meet. É o quê? O armazenamento. Uma hora começa a encher. E você tem que comprar isso aqui, ó. Vou clicar para comprar. Olha os valores aqui, ó. 100 giga, 7 reais por mês. 1 tera, 35 reais por mês. Tá vendo? Então, você pode comprar isso aqui. Ó. Passar seu cartãozinho, ó. 30 terabytes, ó. Mil reais por mês. Tá barato? Tá vendo? Então, você pode. Você tem essas opções aí. Tá bom? Então, por que eu falo isso? Eu vou dar aula. Preciso estar baixando arquivo, gente. Colocar no meu Google Drive. Seu arquivo já está na internet. Já está no YouTube. Pega o link, que nem vocês aprenderam no Google Sala de Água. A aula, né? Pega o link. Vai lá e cola o link. Tá? Não fica baixando arquivo. Tendo o trabalho de baixar arquivo. Tendo o trabalho de subir arquivo. Tá? É desencadinho. Professor, falando sobre link, qual o site que o senhor utiliza para encurtar o link? Ah, você quer a maceta, né? Claro. Beleza. Vamos lá. Deixa eu mostrar isso no final, tá bom? Me lembre. Ah, professor. Viu? Tudo bem. Mas me lembre, tá? Se não esqueço. Vou esquecer, não. Aí, Érica, boa pergunta. O meu Google Drive, o da escola, não tem limite. Tá? O Google fora do queixo. Uma das grandes vantagens dele, Érica, é que ele é ilimitado. Então, você pode usar e abusar dele aí à vontade, tá bom? É uma vantagem legal aí. Bom, quando se fala, quando o professor está na sala e fala, navegador, abre o navegador, abre o browser, não é assim? Aí, que goto é browser? Que goto é navegador? É o que a gente usa aqui para usar a internet. Então, eu tenho o Internet Explorer, que é muito usado. Eu tenho o Chrome, que é esse aqui que eu estou usando. Eu tenho o Firefox. Tem outros, tem o Mac, né? Tem o Opera e outros. Mas os mais usados são esses aqui. Tá bom? E no seu celular também tem eles também. Tá? E chegou aqui no Google Drive, né? Que é esse carinha aqui. Que vocês têm um ecossistema dentro dele, de aplicativos, tá? E pasta para organizar. Então, vamos brincar agora com esse cara aqui. Tá bom? Vamos lá? Estou no Google Drive. Algumas coisas aqui bem negais, gente. Então, ó. Tá? Quando eu clico em meu Drive, seria a mesma coisa que eu clicar em meu computador, tá bom? No computador, ele abre a raiz das pastas. Então, quando eu clicar aqui, aparece as minhas pastas e arquivos, tá bom? Outra coisa. Aí eu compartilhei um arquivo com a Elisabeth. Eu compartilhei o vídeo da gravação com a Elisabeth. Onde vai ficar esse arquivo, Elisabeth? Você vai clicar aqui em compartilhados comigo, tá vendo? E compartilhados comigo vai aparecer tudo que alguém compartilhou comigo, tá vendo? Por exemplo, a Ana Cláudia compartilhou esse arquivo aqui, ó. A Elisabeth. Tá vendo? Então, tudo vai ficar aqui. O Maggio do Queixo compartilhou aqui a apresentação do PowerPoint, tá? O professor Maggio está aqui. Então, tudo que alguém compartilhar para vocês, fica aqui no compartilhados comigo. Você pode, se você tem autorização, se a pessoa compartilhou aqui, vou mostrar, fazer uma cópia desse material para a sua conta, né? Tá bom? Então, o mais já desse aqui, é o meu drive e os compartilhados comigo. Aqui em cima, em Acesso Rápido, ele já mostra aqueles arquivos que você acessou, e você acessou, que tem pouco tempo, né? E vai mostrando aqui em cima. Então, quem está a fazer aqui primeiro? Para organizar aqui, para fazer um teste, oi? Peraí, professor, só um instantinho. O meu está tudo em inglês. Como é que eu passo isso aí para português? Eita, migraine, corre. Tudo em inglês? Tudo? Tudo, tudo, tudo. Peraí. Vou colocar o meu inglês, tá? Segura aí. E depois aí eu boto o português, tá bom? Eu vou botar devagarzinho. Deixa eu botar o meu inglês. Vou prestar o meu inglês para ficar igual o seu. Pronto? Tá assim o seu, é, professor? Tá assim? Pronto. Então, ó, como é que você muda? O meu também está assim. Ó, vamos mudar todo mundo junto aqui, ó. Você pode clicar aqui em cima e embaixo, ó. Como tu faz no usuário aqui, tá? Clica em cima mesmo, aqui embaixo, ó. Aí clica em manage your Google account. Gerenci sua conta aqui, tá vendo? Aqui, ó. Clica aqui, ó. Aí, ó, você vê. Aí, nesse lugar aí, o meu já está em português. Lá no drive que tem em inglês. Certo? No drive? Então. Clica aqui em cima, aqui, então. Vai em cima. O usuário está aqui embaixo e está em cima? Na parte de cima. Clica em gerenciar a conta. Aí ele vai abrir o perfil do usuário, né? Todo em inglês. Aí você vai clicar nesse primeiro aqui. Perfil do usuário está em português. Só lá no drive que está em inglês. Então, dá um F5. Não, mas vai. Continue. Tá. Clica aqui na sua opção de gerenciamento. Aí você vai procurar aqui, ó. O planeta, né? Se nem traduzir. O planetinho. Clica nele. E aí, o que você vai fazer? Você vai adicionar o português. Aí fica ligado, ó. Você vai adicionar o português. Volta. Volta um pouquinho que eu me perdi aí. Que como eu dividi a tela igual você fez, minha tela ficou pequenininha. Aí minha visão aqui falhou. Ó. Abriu aqui, não foi? Aí você fica nesse botão aqui, ó. Privacidade. Ok. Aqui nesse cara aqui que está com a tocha. Aqui, ó. O que está com a tocha. O que está com a tocha. Deixa eu acessar a sua conta do Google. Deixa eu achar a tocha aqui. Abre, abre, abre. E aí, apareceu a tocha? Peraí, eu vou de novo. Eu acho que a tela que eu tinha aberto duas vezes. Vamos lá. Minha fotinha. Gerenciar a sua conta Google. Desculpa, pessoal. Estou atrapalhando vocês. Rapidinho. Isso aí é bom mostrar. Porque muita gente pode acontecer isso até com o aluno, tá, gente? A aula não fica perdida. Você vai lá e mostra isso aqui, tá bom? Vai servir para todo mundo. Agora eu acho que ficou em inglês. Ô, pessoal. Pode continuar aí. Aqui só está carregando. Vou continuar a sua aula. Eu tinha aberto. Não tinha aparecido. O negócio só está carregando. Deixa. Pode continuar a sua aula. Ah, não. Chegou. Tá. Mas observe aqui. A tocha. Isso. Gerenciar seus dados de personalização. O que mais? Aí agora desce aqui, ó. Procura por planetinha lá embaixo. É só procurar o planeta aqui. O globalizado, né? Ok. Vamos descer e procurar o planeta. Por que eu não achei o planeta aqui? É mesmo? Pronto. Tem aí. Tem aqui. Esse negócio aqui. Achei o planeta. Achei o planeta. O idioma já está português. Clique nele. No planeta? Sim. Tá, ok. Aqui tem quantos idiomas aqui? Só um. Só português Brasil. Pronto. Então... Então tá ok, eu sei. Pois é. Só que lá no drive está em inglês. Está tudo em inglês. Aí pode ser só questão de ciclonização mesmo. Ó, o meu está em inglês aqui ainda, ó. Eu vou atualizar aqui a tela. F5, né? Aí já foi. F5 aí, Pris, vai. Se não, como você, é só a ciclonização. Aí depois ele muda sozinho. Às vezes acontece isso mesmo. Tá? Tá. Ok. Obrigada. Aí tem que atualizar aí no F5, ver se volta. Se não, depois aí, você pode fechar depois tudo. Agora não, né? E abrir tudo de novo, de novo, talvez ele apareça. Tá? Fica de bola. Obrigada. Fica de bola. Isso é legal, gente. Por que que era não? O aluno, para acontecer com o aluno, e aí você já vendo isso aqui que eu fiz com ela, você vai dar suporte para o aluno. Lembre? Vocês vão acabar dando suporte para o aluno também. Professor, tem inglês, como é que eu faço? E aí? Vai chamar o técnico? O técnico é você. Você agora precisa de... Oi. Professor, tem alguém com o microfone aberto? Aqui tem barulho de criança atrás que está se colhando. Deixa eu ver aqui. Agora só está a mão aberta. Você está ouvindo agora a voz de criança? Está ouvindo? Se estiver ouvindo agora a voz de criança, deito. É você, Edu? Está falando aí, meu filho? Está ouvindo aí, Edu? Não, né? Vamos lá. Gente, ó. Estou aqui no meu Google Drive. O que vai acontecer, tá? Então, eu vou criar uma pastinha, geralmente, para organizar o meu ambiente, para dar minha aula, para botar minhas atividades. Por exemplo, eu sou professor de português. Aí, eu vou criar uma pastinha aqui e botar minhas provas do Google Form, por exemplo. Né, professor? Perguntou ali a Bárbara, né? Tá? De português aqui. Tá bom, Bárbara? Vamos fazer um exemplo com a sua pergunta aí. Tá? É, mas tem que clicar no Neo. Isso, aqui no botão mais aqui, ó. Tá? Aí, clique em pasta, né? O folder. Folder. O que é que você vai colocar o nome? Vou colocar aqui. Provas. Português. Geralmente, tá? É o nome de pasta que eu coloquei nem assim. Pode ser novo também, não é isso? É, ou clique em novo, ou clique em Neo aqui. O botão mais aqui é bem grande, gente. Certo, certo. Clique em mais, pasta. Coloca nessa pastinha que você quer dar a ela, né? Bota em prova matemática, português. E clique em criar, tá bom? Ele vai criar aqui a pastinha. Tá? 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 Criaram? Eu criei. Pronto? Quem criou, aí vai abrir a pastinha aqui. É só abrir, ó. Doce, clique nela que ela... Tá vazia aqui, né? Tá assinada aqui nela. Tá bom? E se quiser fechar a pasta? Aí, no caso, não é fechar. É você se mover por ela. Eu tô aqui em prova de português, correto? Eu quero voltar pro meu drive. Fica aqui em meu drive, ó. Ah, tá vendo? Hum, tô vendo. Eu voltei pra cá. Eu posso ir por aqui, ou por aqui pela esquerda. Sei. Aí eu vim aqui e vou abrir nova pasta, prova portuguesa. Certo. Pronto. Aqui vamos criar, por exemplo, uma prova de duas questões no Google Forms. Que aí depois, por chegar no Google Sala de Aula, lá na frente eu vou adicionar. Ao invés de eu criar lá, eu puxo daqui, entendeu, gente? Porque você não vai criar lá, né? Se eu já tiver um arquivo e quiser no Drive, no Google Drive, e se eu quiser botar esse arquivo dentro da minha pasta de português, eu pego aqui e puxo, é? É por aí. Vou mostrar daqui a pouco. Vamos fazer essa daqui e depois eu vou chegar aí. Tá bom? Você vai mover ela de local. Tá bom? Vamos aqui, ó. Ah, entendi. Tá bom? Gente, ó, pra criar um formulário aqui, professor, ó, eu posso vir aqui em novo, já tô aqui dentro, né? Ou aqui, botão direito aqui no mouse aí. Vou ter um vídeo. Ó, as opções. Eu posso fazer upload, né? Upload é eu pegar no computador e jogar aqui. No arquivo ou de uma pasta inteira. Eu vou clicar aqui em mais, aí vai ter aqui em formulário, ó. Vou clicar em formulário em branco. Ó, já vai abrir isso aqui. Tá bom? Que seria pra fazer a prova. Exato. Professora, eu tenho uma dúvida. Formulário do Google, quer pra clicar? Vou botar aqui, ó. Botão direito. Aí, aqui, ó. Se não apareceu ele aqui, o formulário, eu vou botar aqui em mais, a setinha, aqui, porque foi o formulário do Google. Só clica aqui, ó. Formulários do Google, tá bom? Eu, como, é, nesse, como é que foi que, porque tem inglês aqui, aí, foi em prova de português, se eu quiser criar, eu vou, clico com o botão da direita, e aí, eu clico o quê? New folder, upload, o que que eu faço? Lá embaixo, lá embaixo, ó. Ah, o more. Nice. É bom que você vai praticar inglês, ó, tá vendo? Tá? More. Gostei. Aí, eu faço o quê? Ah, Google form, Google formulário. Pode estar com inglês mesmo, melhor do que eu. Ah. 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 Aí, é, pronto. Ah, perfeito. Aí, aqui, eu vou fazer uma prova bem simples, né, de duas questões, tá bom? Só para testar, tá bom, gente? Aqui, vou colocar o título, vou colocar aqui, alfabeto, tá bom? Alfabeto, primeiro ano. Tá? Aqui, vou colocar, vai aparecer aqui, né? Prova de alfabeto. Tá? Tá? Tá aqui, coloco, vou colocar uma pergunta aqui, ó. Professora, eu me perdi um pouco. Depois de escrever alfabeto, primeiro ano, o que que tem que fazer? É só clicar aqui embaixo. Aqui no título, pode, só clicar aqui. Aí, eu coloquei aqui, prova de alfabeto. Só isso aqui que eu fiz. Tá, obrigada. Bom. O meu não foi. Você pode voltar novamente? Volto, sim, é, tá aqui, ó. Tô aqui, não é isso? Você tá aqui, prova de português, é. Botou direito. Vai lá embaixo, é mais, ou more. Ah, tá. Eu não fui no mais, achei agora. Vai querendo ficar aqui na frente, né? Show. Você clicar, dá pra abrir aqui, a tarinha. Tá. A gente fazer uma pergunta, por que que agora no Google Chrome, lá embaixo, no rodapé, aparece agora o símbolo do Google Chrome e minha foto? Olha, velho, aqui no meu, na hora, aqui, sua foto aqui embaixo. É, junto com, não, não aí no Drive, no, aonde tem os atalhos do Word, né, o Explorer, tem agora o Google Chrome e aparece minha fotinho do, do e-mail institucional. É, porque você foi por aqui agora, não foi na janela? Lembra que você criou aqui, aquela continha por aqui? Isso. Aí, por isso que aparece lá? É, se você, acho que você, na hora que você criou a janela aqui, no Windows 10, aparece uma opção bem assim, né? Criar atalhos, né? Aí ele criou um atalho no seu Chrome. É bom que ele fica até vinculado à sua foto também, ao seu nome, né? Tá. Fica bem legal. Ó, a gente tá aqui o alfabeto, vou criar aqui uma pergunta bem rápida. Tá uma perguntinha básica aqui, ó. Tá? É, é... A primeira letra, bem difícil, do alfabeto. Tá bom? É. Eu vou colocar aqui. Alfabeto. B. Z. C. Ou A. Tá bom? Só digitar. Por que eu... Ah, foi isso que eu pergunto agora. Tá bom? Quando você clica com o botão direito, se eu só tiver usando o seu, se eu não tiver usando o moldezinho, ou o... Esqueci. Que a gente toca. Eu toco de que lado no computador? Não tem nenhuma pergunta, se eu não desistei. Tá junto, tá junto, tá junto, eu tô aqui, né? Esse é o botão direito. O botão direito. O botão direito. O botão direito. O mouse, né? O mouse. Mas se eu não tiver mouse? Tá no notebook, não é isso? É. É só você clicar na parte direita desse mouse e pede aí. Criar, que é o botão direito. Certo. Obrigada. Isso. Pronto? Resolviu aí, apareceu direito? Pronto. Professor, uma pergunta. Onde que eu coloco as opções, que nem a senhora está colocando? Oito, sete? Como é que eu faço essa parte? Então, aqui, ó. Ó, tô aqui, né? Aí eu botei aqui a pergunta, aí aqui é múltiplo escolha, ó. Ah, tá. Obrigada. Você escolhe qual parte? Múltiplo escolha. Isso. Múltiplo escolha, aí eu venho aqui, ó. Aí começa a digitar. B. Aí clica aqui embaixo, ó. Tchuf. Aí coloca C. Aí eu vou aqui de novo embaixo, ó. Tá vendo? Ah! E aqui é... Pronto. Entendi, professor. Obrigada. Nada. O usuário de cima, Érica, você está autenticando. Tudo que você está usando aqui é desse usuário. Inclusive os aplicativos que você está aqui. Professor, eu pensei que essa aula ia ensinar a gente a lidar com duas pontas diferentes. E eu tenho medo de, assim, eu criei aquele meio. Eu criei um pouco diferente da aula. Certo. Eu como é que eu faço para pensar que eu vou terminar aqui, entendeu? Tá, pois, se eu entrar, eu vou perder meu e-mail, da minha outra forma. Ou não? Ó, você estava... Você estava... Você chegou agora... Eu posso copiar ou eu posso transportar os grupos que eu criei na Classroom para esta outra conta minha? Olha aí, calma. Vai devagar. Você está no cana, é só com a conta A. Certo? Então, é. E o que é que tem lá que você quer copiar, que eu entendi? Olha, eu tenho uma conta. Certo. Eu tenho a minha conta que é DS Marinho, é onde que eu estou, que eu fiz inscrição, que eu faço minhas coisas. Certo. E eu criei uma outra, aquele professoresta lá, a Tânia, conta e sem antes, tá? Certo. Eu quero aqui essa conta direcionada só para os meus cursos. Entendeu? Entendi. Então, eu quero... Eu montei os meus grupos no Classroom na outra conta, não nessa. Certo. Eu preciso saber se eu posso... Transferir. Transferir para essa conta. A sua outra conta é institucional, não é isso? Não, é minha mesmo. Não há outra. As duas contas é pessoal? As duas contas são pessoais. Então, você vai fazer o quê? Elas estão sincronizadas. Então, o que você tem que fazer? Na conta A, que está a turma, você vai adicionar a sua conta B como professor, correto? Ah, tá. Entendi. Entendeu? E aí, depois, você vai transformar... Olha que legal, gente. Essa pergunta está bem legal dela. Você vai transformar a sua conta B como dona daquela turma. Quer aprender como é que faz isso? Quero. Olha, gente. Essa pergunta é bem legal. Então, só uma pausa aqui. O cara é aquela seguinte. Ela criou uma turma. Deixa eu ver aqui. No Clássico. Tá bom, gente? E ela quer transferir para outra conta. Entendeu? Então, é uma pergunta bem legal. Primeira regra, tá, gente? Como ela criou uma conta pessoal. Quer transferir para outra conta pessoal. Isso é possível. Tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Vou pegar essa conta aqui. Pessoas. Essa classe aqui, né? Só tem Reginaldo. Eu sou o proprietário. Tá vendo? Só tem eu mesmo. Eu criei essa conta. Vou adicionar uma outra conta pessoal minha que vai ser futuramente a dona. Vai ser a Elisa. Ó. Aí eu convido a Elisa como professor. Tá bom? Primeiro eu convido a outra conta como professor. Tá? Aí a Elisa vai ter que aceitar. Correto? O convite. A Elisa vai abrir o meio dela. Ó. Viu, gente? Como é legal quando você tem aqui as contas autenticadas aqui já em cima? Ó. Vou para a Elisa. Já foi. Já entrou. Gênero da Elisa. Aí você está com o convite. Ó. Segura aí. Você está com o convite de... Reginaldo, espera só um minutinho. Você entrou lá na turma. Certo. Entrou na turma. Eu perdi um pouco aí. Isso. Eu estava abrindo aqui para acompanhar. Não consegui. Não. Agora que você... Segura aí. Observe que é melhor. O que você observa, você vai entender. A prazer vai ser fácil. Eu perdi o começo. Eu perdi o começo. Então, observe. Não faça. Então, vai. Tá. Fá. Eu estou aqui na turma, porque eu sou professor. E eu criei ela. Aí eu fui aqui e convidei a Elisa. Fiquei no botão mais aqui e convidei ela, Elisa. Tá? Fiquei na ela, coloquei aqui e convidei. Aí a Elisa vai com o convite aqui. Como professor. É isso? Isso. Como professor. Tá? Aí aqui, ó. Eu abri a conta da Elisa. E vou abrir o e-mail dela. E vou aqui aceitar o convite do Reginaldo. Convite para professor auxiliar. Ó. Participar. Tchuf. Aí, ó. Aceitar. Tá vendo? Só que eu ainda não sou o proprietário da turma. Quem é o proprietário? Quem é? Reginaldo. Então, tudo que tá aqui é dele. Os arquivos que tá tudo no Google Drive dele, né? Aí aqui eu vou atualizar aqui, ó. Ela já aceitou, Elisa, né? É. Ó, que legal aqui, ó. Eu sou Reginaldo. Vai aparecer aqui três putinhos pra Elisa, pra mim. Ó, o que vai aparecer aqui pra mim. Tornar essa pessoa proprietária, tá vendo? Tá, turma? Ah, não entendi. Aí, ó. Convite. Tá. Ela vai receber agora um convite de proprietária da turma. Entendi. Ela vai receber um outro e-mail agora que convidamos ela pra ser dona da turma. Aqui, ó. Transferência de turma, tá vendo? Tá. Mas, por isso, eu preciso ter... Eu, pra fazer isso, eu preciso ter... Ter salvo esse e-mail novo, meu, nos meus contatos nessa conta A. Não, você vai digitar lá o e-mail. Você vai convidar ela. Não importa quem você vai convidar. Você vai convidar alguém aqui. Se é o seu usuário B, seu usuário C, não interessa. Vai digitar aqui, né? Eu não preciso ter salvo esse e-mail. Não, não. Você pode digitar qualquer e-mail. Qualquer e-mail. Ah, que bom. Ó, que é o e-mail pessoal. Cuidado. Você não pode, gente. Você não pode convidar na sua conta pessoal uma pessoa com e-mail da escola. Ele não deixa. Entendeu? E o contrário também. É? Ah, entendi. Ele não pode ser convidado institucional. Ó, eu não posso convidar, por exemplo, professor, imagem do queixo. Ó. Vou tentar convidar, ó. O que vai acontecer? Erro, tá vendo? Ele não deixa. Entendeu? Aí a conta pessoal, a conta pessoal. Beleza? Uma dica aí do Google, sala de aula. Tá bom? Vou botar o formulário. Vamos lá, gente. Tá aqui, ó. Então, eu queria as perguntas. Pode. Quando você adiciona esse outro professor, tem algum jeito dele não mexer nas coisas de outro professor? Ou ele fica habilitado? Não, professores, eles podem mexer na atividade de qualquer um. Isso aí é geral. Entendeu? Não tem como bloquear. Não, o Google, ele não tem esse ponto. O Google tem o conceito de muita colaboração forte, entendeu? Todo mundo tá agora. Agora, cada um vai ter que ter a sua responsabilidade. Na prática. Tá. Show de bola. Boa pergunta, né? Vamos lá, gente. Aqui, ó. Tem um formulário. E aqui, gente, ó. Quando você cria um formulário pelo Google, cuidado, tá? Eu quero aqui dizer qual vai ser a resposta correta. Aquela opção chave de resposta não tem aqui. Tá? Como é que eu faço para aparecer aquela opção? Para dizer qual a resposta é correta. Aí você tem que vir aqui na engrenagem, tá vendo aqui, ó? Clicar em testes e marcar, ó. Criar teste, tá vendo, gente? Ó. Eu já aproveito que eu tô aqui e já digo, ó. A nota vai ser liberada. Aonde que fica essa engrenagem? Desculpa. Você botou enviar aqui? Botou enviar. Em cima. Aí tem a engrenagem aqui, ó. Tá vendo? Ah. Enviar. Isso. Personalizar tema, isso? Não. Tem enviar. Ao lado do enviar, aqui, ó. Tem a engrenagem. Configurações. Ai, meu não tem, não. Tem. É lá em cima. O enviar tem a engrenagem. Pô. Bonitinho. Aí eu clico nele. A gente clica em testes. E marca a opção criar teste. E aqui onde tem liberar nota, eu vou fazer o quê? Posteriormente, né? Sobre liberar nota depois. Peraí, peraí. E salvo. Pode ir, por favor. Devagarinho. Aqui, vai. Criar teste. Posteriormente. É teste aqui em cima. Ah, tá. Marca aqui em criar teste. Criar teste. Liberar nota. Você vai ter posteriormente. Posteriormente. Após revisão. E salvar. Pronto. Só isso aí. Ah. Olha, professora Pama. Aonde que é que vai ter marcado alternativa correta? Aqui no meu não aparece aquela parte. Então, exatamente. Primeiro, você tem que vir aqui ativar na engrenagem a opção teste, ó. Vai aqui nas configurações aqui em cima, ó. Tá vendo? No meu não aparece essa parte. É ter que maximizar. A configuração. Isso. Clica em testes. Configuração testes. Achou? Sim. Aí clica em testes e marca a pressão criar teste. Entendeu? Entendi. Faz aqui agora, professora. Queria salvar, né? E depois de clicar no Criar Caste, professor? Professor. Professor. Aqui tem que salvar. Gente, aí agora apareceu a chave de resposta, ó. Chave de resposta. E aí vou colocar. A primeira letra do alfabeto é a... Coloca a pontuação. Ficou mudo um tempão o seu microfone. Tá ouvindo agora? Aham. Então. Aqui, ó. Tá aqui a chave de resposta. Clico nela. Aonde? Marca a pressão. Aqui embaixo, ó. Na questão, gente. Meu não tá, não. Aqui, ó. Chave de resposta. Adicionar feedback de resposta, é isso? Então, aí clicou em chave de resposta. Aí marcou a opção que você quer. Pronto. Marcou, né? É só clicar. Resposta C. E aqui vamos colocar dez pontos, tá bom? Vamos fazer uma questão mesmo. Dez pontos. E concluído. Tá bom? Pronto. Só isso. Vai ser uma prova com um item só. E vou dizer que é obrigatório. Pronto. Ah, eu me perdi completamente. Tá? Chave de resposta. No meu não aparece. Aparece só adicionar feedback e dar resposta. É porque você já clicou nele. Já tá aqui. Aí você clica no item aqui. E você quer, certo? Aham. Aí bota a pontuação aqui em cima do item. Bota dez. Já que vai ser só esse item. Ah, e bota concluído? Exatamente. Pronto. Quando votar, bota obrigatório. Tá bom? Aqui é só um exemplo. Tá, gente? É você aí criar outras questões, outras questões, outras questões. É só pra ele ter um exemplo de arquivo. Tá? Ele tem que ser. Aí bota obrigatório? O que é obrigatório? O aluno é obrigado a responder. Se ele não marcar, ele não deixa passar. Professor, uma pergunta. Eu não sei se é agora que o senhor vai... Pra tratar desse assunto. Tá me ouvindo? Tô sim. Veja só. Eu criei uma prova de português, por exemplo. Certo. Eu quero transformar num link pra eu encaminhar pro aluno via... É só o link do pendrive. Você vai falar sobre isso? É agora ou como é? Botar o link da própria pendrive? Não, meu amigo. Não é pendrive, não. É no drive. Eu quero mandar só... Eu faço uma prova, uma atividade. Uma tarefa. Criar o link, né? Criar o link, né? Eu quero transformar... Mandar só o link da... Entendi. Você não quer usar o Hugo Sala de Arro. Você quer mandar por aqui direto, não é isso? Exatamente. Eu, por exemplo, estou passando a atividade via WhatsApp. Eu faço a prova, transformo no link e mando apenas o link do WhatsApp pra ele abrir. Certo. No drive. Você clica aqui em enviar. Aqui, ó. Enviar. Peraí, um minuto só. Você clica em enviar. Quando você clicar em enviar, vai ter esse botão aqui no meio, ó. Esse... Esse clipezinho aqui, tá vendo? Peraí, que eu vou chegar... É aqui, ó. Clica em enviar. Sim. Vai clicar no clipezinho aqui no meio, ó. Aí vai ter o link aqui bem grande, tá vendo? Aí eu vou encaminhar pra ele só esse link, ele vai aparecer. É, aí você aqui, ó. Diminuiu o tamanho dele, né? URL curta, tá vendo? Aí copiar. Copia. Aí você manda no WhatsApp, no Gmail, no Instagram, em qualquer lugar. Aí coloca aqui, ó. Vou colocar aqui pra você ver. Porque ele vai abrir. Ctrl V, né? Aí vai abrir assim, ó. Pra fazer a prova. Tá vendo? Exatamente isso. Fechou? Gente, pecar... Professor, mas eu posso... Nesse caso do link, na verdade, ele não tá usando o Google Salva de Aula. Ele tá usando o Google Formulário. É isso? O Google Salva de Aula, ele faz o quê? Ele faz integrar as coisas, correto? Ele aqui... Ele vai ter a nota aqui do aluno. Ele vai ter a nota aqui do aluno. O Google Formulário desse jeito? Não, ele vai ter a nota aqui do formulário. Ele não vai ter a nota lá no Google Formulário. Ou no Google Salva de Aula. Concorda? As notas vão estar aqui de resposta. Você concorda comigo? Ah, entendi. As notas do formulário, por isso, as notas do formulário sempre vai estar aqui. Agora, o Google Salva de Aula, ele vem aqui, se você estiver usando o contador da escola, do aluno também, e importa as notas sozinho. Ah, entendi. Entendeu? E outra coisa que ele faz é a segunda. É que quando você clica em enviar o aluno, ele já marca aquele botão entregar. Não tem botão entregar? Tem atividade? Então, ele já faz essa missão. Quando você responde à prova, ele já clica em entregar. O aluno entregou a prova. Vem cá, e quando o aluno abre o WhatsApp dele lá, por exemplo, vai aparecer o link e a figurazinha do Drive. Não, vai aparecer isso aqui. Só o link. Vai aparecer, você vai dar o link para ele, vai aparecer isso aqui para ele. A prova. Sim. A prova dele. Vai ser, eu quero transformar, eu quero gravar num Drive. Mas já está no Drive isso aqui. Isso é, isso é. Para chegar até aqui, eu não vim aqui, botão direito, não foi? Mais formulário. Olha quem está aqui, no Drive, olha. Olha ele aqui. É, e pode ser uma prova, um vídeo, uma aula gravada, uma coisa dessa natureza. Está ok, muito obrigado. Pode prosseguir. Olha, gente, olha, aí fechei aqui, aí ele voltou para o Drive. Aí eu acho que o formulário que eu criei, ele está aqui, olha. Olha, está vendo aqui? No final do... No final do eu me perdi, né? Gente, só fecha o formulário. Só para a resposta. Não, só fecha o formulário. Fecha o formulário e volta. Professor? Oi? Professor? Uma pergunta. Depois que eu envio o link para o aluno, ele responde a prova. E ele clica em enviar. Ela volta para mim, é isso? Aí você vai abrir seu formulário no Google Drive, e vai clicar aqui em resposta e vai ver a nota dele. Todas as... Isso. Vai estar assim. Deixa eu pegar aqui uma prova aqui cheia aqui, só um instante. Pega uma prova aqui, está? Aqui, a prova usando o VIP. Está aqui a prova, está vendo? Prova usando o VIP, está vendo? Vou abrir aqui. Eu criei o formulário aqui. Cheguei na sala de aula, eu fui lá e botei o link. Sem vínculo nenhum. Certo. Aí tem aqui a resposta, Zona. Aí, está vendo? Aqui a nota, Zona. O nome dos alunos. Isso. O nome dos alunos e as notas. Isso. Se eu quiser liberar aqui para eles, eu libero para eles. Ou libero individual. Isso tudo depois que eles enviam de volta para mim. Clicam em enviar. Isso, professora. Entendeu? Tudo aqui, fica em resposta. Independente, se você usou o sala de aula ou por aqui direto, o resultado das notas vai ficar na resposta daquele formulário. Está bom? Obrigado, professor. Por isso que é legal vocês tirarem as provas antes, entendeu? Porque você já sabe, né? Onde está a sua prova. Outra dica aqui legal de organização do Google Drive, sabe o que é? Ó. Se você pegar esse link. Professor Érica, é? Érica? Edna. Edna. Aí você pega aquele primeiro ano. Aí você pega essa mesma prova. Pega aqui o link. Abre ele. Tá, gente? Com atenção, gente. Essa dica. Aí clica em enviar. Ou por aqui, ou pelo Google Drive, não interessa. Papia e manda. Ou vai lá no Google Drive e acrescenta na outra turma. O que vai acontecer? A resposta da outra turma também vai ficar aqui, concorda? Aí vai estar misturada. Duas turmas com o mesmo arquivo. Porque eu vou mandar pelo WhatsApp, né? Que eu estou usando o WhatsApp para eles. Isso. Aí eu vou mandar o link pelo WhatsApp. Eles vão abrir e vai aparecer a prova. Eles vão responder e depois vão me enviar e vai para aí. Já vai aparecer as notas. Isso. Exatamente. Agora sim, ó. Se você vai reaplicar essa prova com outra turma, o que você tem que fazer? Mandar o link aqui? Não. E você faz uma cópia, gente. Tá? Atenção, ó. Você vai fazer, botou direito, fazer uma cópia. Aí eu vou colocar aqui, ó. Ele vai fazer uma cópia aqui. Do arquivo. Tá vendo, ó? Cópia e do alfabeto aqui é outro arquivo. Aí, ó. Para outra turma. Aí botou. Vai renomear. Tá vendo, ó. Aí eu coloco aqui, apaga e bota. Segundo ano, entendeu? Ou primeiro ano B, não é assim? Entendi. Ou primeiro ano da Escola X. Porque aí, professora, a resposta de cada turma vai estar aqui separada, concorda? Certo. E eu estou trabalhando junto com a professora do outro quinto ano. Eu vou fazer uma cópia para ela, para ela poder ter a nota dos alunos dela. Exatamente. Isso. Ah, entendi. Você pode compartilhar essa parte, na verdade, com ela, inclusive, né? Vou mostrar daqui a pouco. Sim. Entendeu? Entendi. Gente, beleza? Eu sou o Reginaldo. Oi. Eu sou o Reginaldo. É. Diga. Por favor, por favor. Por favor, por favor, o seguinte. Da mesma forma de trabalho no formulário, eu posso fazer esse trabalho com a planilha, correto? Qualquer arquivo. Qualquer arquivo. Excel. Pois é. Planilha, slide. Por exemplo. Tá, ok. Aí eu monto lá uma planilha onde vários professores vão ter que preencher ali, por exemplo, o anexo 1. Entendeu? E de várias turmas. Eu só divido as turmas, compartilho. E como que eu faço para compartilhar e depois isso vir para mim? Como é que é? Às vezes eu me confundo. Tá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos vagar. Vamos seguir aqui que eu vou chegar aí. Oi, vamos lá. Eu posso, assim, até distorcer. Mas é porque, assim, a gente tem pouco tempo de aula. Eu acho que talvez seria interessante a gente... É só te ouvir, né? Se vocês concordarem, porque senão ele não consegue passar todo o conteúdo, gente. É. Segura o Pós-Quais. Tá bom. Obrigada. Só queria tirar uma dúvida. Eu concordo também. Então, vamos lá. Oi. A gente pode reutilizar essa atividade também. Tem a opção de reutilizar, né? Não. Aqui aí é o Google Stradial. Aqui não dá para ver o que está aqui. Aqui é fazer cópia. Não. Esquece o Google Stradial. Gente, esquece um pouco o Google Stradial. Desapega. Aqui é o Google Drive. Aqui eu faço cópia. Faço cópia. Aqui eu faço cópia. Isso. Ó, fazer cópia. Tá bom, gente? Gente, outra coisa aqui do Google Drive, ó. Aí a pessoa até perguntou. No começo, que faz parte. Poxa, eu tenho um arquivo aqui. Estou no meu Drive. E eu vou criar aqui uma outra pasta aqui. Tá? Colocar todas as provas de português. Segundo ano. Tá bom? Todas as provas estão aqui. E aqui vai ser do primeiro ano. Tá bom? Aí vou aqui, botão direito, ó. Renomear. Tá bom, gente? Primeiro ano. Aí aqui nessa pasta aqui, eu tenho esse arquivo aqui do segundo ano. Estou renomeando. Tudo é de renomear. Só um instante aí, tá? Ó. E aí o que vai acontecer? Eu quero mover esse arquivo para aquela pastinha lá, tá bom? Como é que eu posso mover? Vou ter várias formas. Eu posso clicar, segurar, arrastar, jogar no Drive. E de lá, jogar na pastinha lá dentro. Ou, o que eu gosto muito, porque às vezes você está bem numa parte diferente, quer jogar para outra parte que está em um lugar bem diferente, ó. Como é que eu faço para mover? Botão direito, mover para. Tá vendo aqui, gente? Mover para, ó. Aí aqui, ó. Tem que ter cuidado, ó. Vou clicar em voltar. Ele voltou para o meu Drive. Aí eu quero ir na pasta português 2, ó. Aí abrir ela aqui, tá vendo? Se eu quiser, mas eu quero ter uma pasta aqui, X. Eu posso criar a pasta. Vou mover para cá. Olha que legal. Pronto. Quando eu cliquei no meu Drive, ó. Português 5 do ano. Está aqui o meu formulário. Então, posso fazer isso a qualquer momento, tá bom, gente? Posso mover a qualquer momento os arquivos do meu Google Drive. Não importa o que seja. Tá? Aí a professora fez uma pergunta bem legal semana passada, que eu gostei. Professor, como é que eu faço? Eu tenho uma prova aqui. Eu tenho essa parte aqui de português de segundo ano. Como é que eu faço para a Érica, por exemplo? Para a Érica, ela ter acesso a essa prova. Para a Érica, ela poder... Sobre o professor, Zabete. Para a Érica, ela poder também acessar. Ou se ela quiser, fazer o copo para ela. Aí entra o compartilhar, tá bom, gente? Você pode compartilhar qualquer pasta. Ou qualquer arquivo que estiver dentro do Google Drive. Como é que eu compartilho? Eu vou compartilhar essa parte inteira. Tá? Essa parte aqui do segundo ano. Para compartilhar, ó. Botão direito. E eu tenho a opção aqui de compartilhar. Tá vendo aqui? Pronto. Aí aqui, gente, eu vou colocar o e-mail da pessoa. Por exemplo, eu estou aqui no professor e vou compartilhar para a Elisa. Tá? Vou colocar os e-mail. Reginaldo, é a mesma coisa que você fez agora comigo. Como foi? Não, como? Não? Não entendi. Não entendi a relação aí. Se eu tenho duas contas, eu quero passar, eu posso compartilhar o que eu fiz no meu, eu posso compartilhar com outra conta minha. É, mas ela é outra coisa. Ela é transferência de turma. Aqui é compartilhamento de pastas. Eu não posso trabalhar com os dois e-mails juntos? Porque ele aparece, como aparece nos dois lugares. Certo, mas aqui é compartilhamento de pasta. Não é, usuário. Você vai colocar... Você com o seu usuário A, você quer que o seu usuário B acesse essa pasta. Você vai colocar ele aqui. Tá bom? Entendi. Eu vou colocar... Entendeu? Entendi. Você já tem uma pasta no usuário A, não é isso? Aqui é o outro acesso. Aí você vai colocar em meio dele aqui. Tá pronto. Tá? Beleza? Entendi. Não só ele. Aí atenção aqui, Tânia. Ó, Elisa, né? Sofia. Eita. Ó, aí aqui você vai dizer se ele pode adicionar na pasta coisas, tá bom, gente? Se ele pode editar ou se ele só pode ver. Entendeu? Você quer que ele só veja. Clica aqui no botão ver. Não, eu quero que ele também edite, ó. Aí vai adicionar e editar. Posso botar até a mensagem para o usuário, para o pessoal que eu estou adicionando aqui. Para notificar a pessoa. Posso colocar as pessoas aqui? Posso. Vou agora ou depois. Enviar. Tá bom, gente? Ó, aí enviei. Como eu estou na conta empresarial, o que ele fala? Você quer compartilhar com a pessoa de fora? Quero. Confirma. Ele vai enviar para a Elisa. Então, agora eu vou abrir, preste atenção. Eu vou abrir, usuário Elisa. Vou abrir o meu e-mail dela. Olha o que aparece aqui no meu e-mail dela, ó. Professor 4, prova português segundo ano, convidou para colaborar. Opa, tem uma pasta aqui. Abri. Ele já abre o Google Drive. Tá bom? E mesmo que ele não abra aqui, gente, onde é que eu vejo essa pasta aqui agora? Tá, beleza. Estou no meu Google Drive. Segura aí. Onde é que eu vejo essa pasta que alguém compartilhou comigo? Entendeu, gente? Presta atenção. Eu clico aqui, ó. Compartilhados comigo, tá vendo? Aqui, apareceu aqui. Prova português segundo ano. Então, quando alguém, gente, tá, atenção. Quando alguém, Tânia, compartilhar alguma coisa com você, por exemplo, você adquiriu os vídeos lá do curso 1, da gente. Ah, daqui tá os vídeos, não chegou. Aí, tá lá e compartilhados comigo. Entendeu? Aí, eu vou abrir aqui, ele, aqui, ele, ó. Olha que legal, ó. Aqui as provas. Aí, eu posso até abrir a prova aqui, ó. E posso até editar, né? Já que o Reginaldo disse que eu posso editar. Ó. Tá? E se eu quiser aqui... Ah, mas eu quero... Ó. Ó. Se eu posso pegar o arquivo, como o Reginaldo me deu permissão para alterar, eu posso botar o direito e posso mover também. Entendeu? Só que aí você pode fazer aqui, eu quero aproveitar a prova do meu colega. Não é isso, gente? Só um instante aqui, cadê? Compartilhados comigo. Eu quero aproveitar a prova do colega, eu quero aplicar em outra turma. O que você vai fazer, Tânia? Botão direito. Fazer uma cópia, concorda? Aí, aqui direito, renomeia. Ó. Alfabeto segundo ano. Turma C. Tá bom? Ó. Veja quem é o dono desse arquivo, quem é o dono desse arquivo aqui. Vou clicar aqui nesse botão aqui, ó. Lista. Ó. Lista aqui, tá vendo? Observe. O arquivo segundo ano, BD, quem é o dono? Quem é o proprietário? Professor 4. O arquivo... O arquivo dos cinco anos C, quem é o proprietário? Eu. Certo? Eu sou proprietário. Entendeu? Então, gente, você consegue. E aí, por exemplo, você consegue fazer isso, tá? Essa dinâmica. Você combina com o colega. Dica aí, tá? Você conhece o professor de português. Combina com ele. Vamos criar uma pastinha compartilhada em português. A cada mês eu coloco duas provas, você coloca duas provas, correto? No final, você vai ter quantas provas? Quatro provas. Todo mundo ganha. Entendeu? Gente, a estratégia... Agora eu vou abrir pra dúvida aí. Com relação a isso, alguma dúvida? Professor, se eu deixar a outra pessoa ver, mandei um link pra ela lá. Ela vai conseguir fazer download ou pra fazer download tem que deixar editar? Boa pergunta, professor. Vamos testar? Né? Se testar não tem graça, né? Vamos pegar aqui essa do primeiro ano. Tá? Faz o seguinte. Eu tenho aqui um vídeo. Aqui é uma lá gravada. Tá? Eu vou compartilhar esse vídeo com a Elisa. Tá bom? Isso aqui. Compartilhar. Tá bom? Vou botar a Elisa aqui. Eu vou perguntar pra você. Sai, viu? Gostei, viu? Ó. Lida Sofia Gmail. Vou botar aqui pra ela ver. Não é isso, professor? Você quer? Pra ela ver? É isso. Porque eu vou mandar pra um aluno. Quero que ele possa baixar pelo computador. Quero que eu edite a minha pasta. Entendi. Ó. Cliquei em enviar pra Elisa. Tá bom? Vamos ver o que acontece. Sim. Confirmei. Foi a pasta, ó. CGP06, tá? Aí vou lá na onde, gente? Ó. Compartilhar isso comigo. Tá bom, gente? Ó. A pastinha aqui já. Vou abrir a pasta. Vou tentar fazer o quê? Baixar, professor? Isso. Ó. Botão direito, ó. Pode aparecer aqui pra mim. Algumas opções é bloqueada, não foi? Ó. Não posso mover. Não posso renomear. Tá vendo? Posso compartilhar. Vamos ver se eu posso compartilhar. Vou tentar compartilhar aqui com o Reginaldo. Vamos ver. Só que aqui, ó. Ó o que tá aqui escrito em cima, ó. Ó. Tá vendo? Leia comigo, ó. Pedir para o proprietário compartilhar. Na verdade, eu não posso compartilhar. Entendeu? Eu, quando eu boto o e-mail aqui da pessoa, eu vou mandar uma notificação para o dono da pasta. Ele que vai liberar ou não. Entendeu, professor? Perfeito. Aí você fica seguro. Vou tentar baixar, tá? Vou abrir aqui o vídeo. Cadê o botão baixar? Ó. Não tem. Agora, pra isso acontecer, professor, tá bom? Vou lhe dar o macete, tá? Porque eu não mostrei nem o macete. O macete, você usa só um pouquinho. O macete é o seguinte, gente, ó. Na pasta, a primeira coisa que eu fiz aqui na pasta foi isso aqui, ó. Botão direito na pasta. Eu cliquei em compartilhar. Atenção, isso aqui, tá? Essa dica é pra você impedir que a pessoa baixe o arquivo ou que ela compartilhe, tá bom, gente? É o que a gente faz aqui pra quando vocês contratam um vídeo nosso. É o que a gente faz com vocês. Vocês conseguem assistir, mas não conseguem baixar e nem compartilhar. O que a gente faz? Vem aqui na pasta. Clique em compartilhar. Aí, aqui, gente, clique em avançado aqui, ó. Avançado. Aí, aqui embaixo, já marca essa opção aqui, tá vendo? Impedir que os editores alterem o acesso e adicionem novas pessoas, tá bom? Primeira coisa. Aqui eu já consigo ver quem tá assistindo essa pasta. Tá? E se ele tá visualizando, se ele tá editando. Concluir. Primeira parte é essa. Aí, na pasta, clicar em compartilhar, avançado, e marcar essa opção aqui, tá bom, gente? Segunda opção. Eu vou no vídeo, gente. Vou abrir a pasta. Eu vou nesse arquivo aqui, no vídeo. Botão direito em cada vídeo aqui, ó. Compartilhar. Avançado. Aí, lá embaixo, professor, ó, pra ele não fazer download, ó, remarcar essa opção aqui, tá vendo? Não, desativar as opções de download, impressão e cópia para comentarista e leitor. Ou seja, o leitor, quem vai ver, não consegue baixar. Entendeu, professor? Qual é o barcete? Tá bom? É só marcar aqui que a pessoa não vai conseguir baixar. Tá bom, gente? Entendeu, gente? Tranquilo? Tá com a dúvida, Elayne, da ciclinização. Elayne. Elayne. Professor Reginaldo. Oi, professor. Oi. Posso falar? Vai, Elisabetta aí. Como que eu... Se eu quiser, por exemplo, compartilhado comigo, chegou o arquivo para mim. Se eu quiser tirar daí, por exemplo, se for uma foto, como que eu faço para tirar a foto daí e mandar para o meu arquivo, meu álbum, alguma coisa assim? Se você tiver autorização, que nem eu mostrei aqui, a Elisa, ela não consegue nem mover, porque quem compartilhou com ela, botou só para ela ver. Agora, porque a pessoa que compartilhou com ela, botou só para ela ver, não autorizou ela a mexer. Agora, aqui, em português, como professor, eu botei para ela poder alterar e editar, ela pode vir aqui, botou no direito e mover. Mas é para mover, aqui não está autorizado a mover. porque a pessoa que compartilhou, não autorizou. Quando você compartilha, você diz se a pessoa pode ou não alterar. Essa pasta aqui, eu compartilhei com a Elisa, prova de português, eu disse que ela podia alterar. Eu tenho que, eu preciso mover. mas engraçado que pode fazer download, mas não posso mover, que coisa engraçada. Por quê? Porque você, porque você lá, eu preciso compartilhar. Cadê aqui? Você pode passar para uma outra pessoa, mas você não pode mover do lugar, acho que é. Mas aí, eu posso fazer o download, depois deletar, né? Para diminuir a memória, né? Para aumentar a memória, não é isso? Para fazer o download? É, aí eu faço o download. É, para seguridade. Posso fazer isso, né? Olha, mas veja bem, eu vou aqui compartilhar o formulário. É agora que eu descobri que tem um monte de foto aqui que eu nem sabia. Agora, gente, cuidado, tá, gente? Eita! Agora, cuidado, tá, gente? Eu tenho aqui o arquivo da Liza aqui, que compartilhou com ela, botão direito, ó. Cadê o download? Não tem download. Fazendo uma cópia, pode fazer uma cópia. É, porque formulário não tem download não, tá bom, gente? Formulário é só do Google. Não tem download. Agora, se fosse o Google Docs, o Google Planilha, aí você puder fazer o download, tá bom? Mas o download não é uma cópia? O download é você baixar no seu computador. A cópia é você fazer uma cópia aqui dentro e promover para algum lugar. Ah! É diferente. O download vai baixar aqui no seu computador. Como é o formulário, ele não existe essa precisa de fazer cópia. O que é formulário? Se fosse o Google Docs... Mas está escrito aí, ó. Fazer uma cópia debaixo dos dois detalhes. Fazer uma cópia, pode. Fazer download, não. De formulário. De formulário. Se for o Google Docs, ele poderia fazer o download. O Google Planilha, o vídeo, se você liberou, ele poderia fazer. Entendeu? Obrigada, obrigada. Oi, professor. Oi. Eu tenho duas contas. E a conta, ela fica sincronizando aqui. Eu baixei aquele aplicativo para sincronizar. Ah, tem que ver. E aí, ela fica na área de trabalho, né? Então, eu trabalho na área, fico mexendo na área de trabalho, ele vai sincronizando. Antigamente, eu tinha duas contas do Google Drive, eu conseguia trabalhar com as duas contas na área de trabalho. Agora, eu tenho que ficar mudando em preferências que conta que eu quero, ou uma ou outra, né? Tem como eu instalar, ela sincronizar as duas contas de novo, como era? Aí, pode ser algo no Windows, né? É o Windows 10, né? É o Windows 10? É o Windows 10. É o Windows 10. Porque, na verdade, eu vou ser sincero, esses aplicativos, assim, tanto o Google como o Onidrive, eles sempre dão umas coisinhas, sabe? Sempre dão uns probleminhas. É, então, antes, agora eu tenho que ficar alterando. Toda vez que você alterar, alterar, a preferência, você tem que entrar com login, você tem que colocar a senha. Eita, tudo novo. Não estou precisando salvar, não? Não, não tenho. É uma conta por vez, só. Sei lá, só alternar contas, só. A não ser que você faça, assim, uma estratégia, tá? O seu computador, notebook? É notebook. Ele tem lá no computador, documentos, né? Mas ele também tem aquela unidade livre que você pode colocar aqui, ou não tem? O HD extra. Não entendi o que você falou, professor. Ele tem o HD extra. Não tem HD extra. Se ele tivesse, você podia, ao invés de colocar as partes em documentos, né? Você colocava essa partinha lá e sincronizava duas contas nela, né? Só que aí, está vinculado ao usuário, concorda? É, não, já ficou um pouco mais fácil agora da dica que o senhor deu de usuário lá em cima, né? Já ficou mais fácil, porque o Google, ele ficava alternando de usuário, né? É, dá uma complicação, mas daqui a pouco você bota um arquivo e quer botar em outro. É. É. E dá esse negócio. Você fala, eu não estou nessa conta, eu estou na outra. Agora já facilitou um pouco, mas como eu fico trabalhando direto... Mas sabe o que pode fazer? Você já desinstalou, estalou de novo? Não, isso eu não fiz. Pronto. Você pode tentar fazer isso. Entendi. Tá bom. Já, eu vou fazer isso. Vou tentar desinstalar, instalar, para ver se eu consigo... Você vai fazer aí do Windows com ele, essa comunicação aí, entendeu? Até o Onidrive, que é do Windows, está com problema no Windows, não está vindo, não está dessa. Está misericórdia, perdido. É. Professor, Obrigado. Não há uma dúvida. Não há nada. Sim. Eu fui lá no Drive, abri o novo certinho, quando eu fui agora para a conta empresarial, para botar o formulário, ele não salva. Isso é normal acontecer? O que ele não salva? Você entendeu o que é esse, não salva. Pronto. O formulário, eu estava usando minha conta pessoal, estava indo perfeito. Quando eu fui agora para a empresarial, quando eu cliquei no novo, botei a pasta aí, bonitinho, quando eu criei o formulário, quando eu fecho lá, para ele salvar automaticamente, ele não está salvando. Ele está salvando, mas está salvando em algum outro lugar. Quando você criou, você criou outro lugar que nem percebeu. Entendeu? O Reginaldo. Você sabe o nome dele, pesquisa ele por aqui. Está bom? Reginaldo, como é que eu faço para apagar, ai meu Deus, como é que eu faço para apagar, apagar, as fotos que estão repetidas, os vídeos que estão repetidos, no meu Drive? Eu preciso liberar. liberar. Tem um monte de coisa. Você vai clicar e excluir. Você vai clicar e excluir. Botão direito e excluir. Como é que eu faço? Botão direito e remover. Botão direito e em cima da foto, do vídeo e removo, é isso? Isso. E depois, então, uma pergunta melhor. Cuidado com isso aí, tá? Você tem aqui uma de foto, aí você vem aqui e remove. Tá bom? Ouvi. Ô, gente, ó. Tá, ouvi. Remove. Só que aí, ele não vai tirar do Drive, não. Ele vai jogar na lixeira aqui, ó. Tá bom, gente? Ó, outra dica legal. Aí eu vou clicar na lixeira. Ah, você tem que limpar a lixeira. Tá ótimo. É igual ao computador, né? Tá ótimo. Tá vendo? Esvaziar a lixeira. Tá bom. Tá? Tá bom. Obrigada, viu, Reginaldo? Isso, Érica. Se você compartilhou o arquivo, era aqui, e foi porque você deixou ele editar, o que mexeu, tá mexendo também. Tá bom? O drive vai ter acesso. Como assim, Daniel? O colagem de planilha no Drive? O que é colagem de planilha? Não entendi. Oi? Vamos lá. Daqui a pouco eu vou ver se vai ser com calma. Gente, ó. Outra coisa aqui também no seu Drive. Você pode, gente. Tá aqui no Drive, ó. Pra você não estar catando nas pastas. Vou pegar aqui essa pasta aqui. Você põe aqui no meu Drive, ó. Você pode vir aqui e pesquisar as coisas aqui. Tem o botão pesquisar no Drive. Olha que legal, gente. Quando eu colocar a setinha em cima dele, olha que legal, ó. Eu posso digitar o que eu quero e já posso aqui filtrar, ó. Ah, eu quero só vídeos. Ó. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma varredura e vai trazer os vídeos que tem no meu Drive. Tá vendo? Ah, mas aí, gente. É que legal. Eu quero saber onde é que está esse vídeo aqui, gente. Onde é que está esse vídeo? O que eu procurei e não achei? Botão direito. Aí tem aqui, ó. Mostrar localização do arquivo. Tá vendo? Ó. Aí ele abre o vídeo lá na pastinha CGP008. Eu posso precisar de um formulário também aqui, ó. Fiquei aqui. Não tem aqui formulário. Beleza. Botar aqui VIP. Eu vou dar enter. Ó. Ah, achei a prova que eu queria. Botando direito, ó. Mostrar localização do arquivo. Tá vendo? Toda vez que eu clico mostrar a localização do arquivo, ó. Ele me manda para a pasta que o arquivo está. Tá bom? Professor Reginaldo. Oi. É o Antônio. Não, só aproveitando o gancho que você chamou o arquivo aí da prova VIP. Eu participei da turma de ontem à noite. De anteontem à noite fiz a prova. Agora há pouco. Aí eu percebi que uma das questões está sem a resposta lá. Está dando sempre errado porque está sem a resposta definida. É só um aviso, tá? Ah, obrigado. Valeu. Tudo bom. Valeu. Vou receber, Sérgio. É justamente a pergunta sobre a rubrica. Ah, pronto. Tá bom. Tá legal? Um abraço. Um abraço. Ô, professor. Oi. Coincidentemente, isso aconteceu comigo. Eu executei a prova, essa prova antes mesmo. A quarta não tem que... A resposta está correta, mas o sistema acusa como errada. Entendi, entendi. Vou resolver. Show de bola. Aí você pode fazer de novo. Se quiser, para a 10. Tá bom? Vou resolver aí. Vou resolver. Daqui a pouco eu resolvo. Tá? Gente, outra coisa. Está sem som, professor. Tá. Agora está ouvindo? Esse arquivo aqui, eu sempre uso ele. Ó, que legal. Botão direito. Ó, o que eu vou fazer aqui? Cadê você? Adicionar com estrela. Tá vendo? Ó. Ó. Ah, esse cronograma aqui também, que está aqui, eu vou adicionar ele como estrela também. É o favorito, gente. Favoritos, beleza? Favoritos. Cadê meus favoritos? Aqui à esquerda, ó. Com estrela. Está vendo, gente? Aí, ó. Está vendo aqui que legal? Cliquei com estrela, apareceu os arquivos aqui. Então, eu posso dizer quais são os meus arquivos favoritos, que eu quero acesso com mais... com mais frequência. Está vendo? Qualquer arquivo. Tá? Então, se eu tenho aqui um arquivo X... Gestão, eu posso fazer isso aqui, ó. Pegar ele, ó. Tom direito, com estrela. E aí, ele vai estar aqui em com estrela, tá bom? Ó. Isso ajuda bastante para vocês que... Aquele arquivo que você acessa bastante. Tá bom, gente? Entendeu aqui essa parte de favoritos? Como é que faz? Entendeu? Professor? Professor? Oi. Oi. Ai, meu ouvido. Entendeu, gente? Apare favoritos, entendeu, gente? Tranquilo? Favoritos? Show de bola? Então, ó. Lixeira, esvaziada. Bota como favoritos, tá bom? Tudo bonitinho aqui. Tá? Outra coisa aqui, gente, ó. Eu posso vir aqui na minha pasta, na minha prova aqui de... Fui estudado, não. Na minha prova aqui de português. E eu posso adicionar um arquivo aqui no computador, né, gente? Como é que eu faço isso? Por exemplo, o... Botão direito, ó. Ó. Upload de arquivo, tá vendo? E aqui eu posso dizer aqui desse top, gente? Que é um arquivo aqui qualquer. Desapega. E ele vai jogar o arquivo aqui dentro, tá bom? Então, eu posso fazer... Tá bem? Upload de arquivo. Que é pegar o arquivo e jogar no computador. Como esse arquivo é um PPTX, tá vendo? Vamos pôr a porta. Mas ele pode jogar filme também, não é isso? É, filme. Apesar de que já tem no YouTube, né, gente? Olha, cuidado quando tá copiando coisas que já tem na internet, né? Pra encher seu Google Drive, né? Pra remover os arquivos de desejável. Pode ter que ser um por um. Não, Tânia. Você pode fazer isso aqui, ó. Por exemplo. Eu tenho aqui uma pasta geral, isso que é muito besteira. Aí eu quero apagar esse arquivo aqui, ó. Esse. Aí eu seguro o Shift aqui, ó. O Ctrl, ó. Ó. Tá vendo? Ele vai selecionando, tá vendo? Com a tecla Ctrl no teclado. Tá, ó. Ó, Ctrl. Botão direito aqui, em qualquer um que tá selecionado, e remover. Aí vai tudo de uma vez. Então, se você vai clicando, segurando Ctrl, tá? Gente, só tomar só a minha aqui. Cinco, três minutinhos, tomar água. E vocês podem aí ficar brincando com o Google Drive de vocês, tá bom? Só a minha aqui, só um instante. Anatol? Tá. Tchau. Mãe. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto